Fala galera do YouTube, Rafael Naara, mais um vídeo de GTA 5, hoje a gente vai fazer, estamos aqui ó, a galera aqui ó, o Crex, o Gabi, o Coringa, o Mazari, quem mais tá aqui, quem mais tá aqui, o Willy, deixa eu ver, é, todo mundo, o Coringa tá de magnata, contratou a gente de segurança e a gente vai fazer o serviço aqui de, pô já tá matando a galera, o Mazari aqui, tamo aqui no, como é que é o nome do seu barco, o Coringa? Transudo, né? Transante. Transante, tamo aqui no Transante e vamos fazer o serviço que tem que defender aqui, na sessão livre, então pode começar aí, Coringa. Beleza. Vamo lá, a galera. Marlos Magnata, pirata vista, iniciei. Pirata vista iniciado, beleza, show de bola, a gente vai ter que defender aqui, estamos de segurança. Mazari tá aqui no mar. Mazari já foi? Poxa vida, que burro. Tem um helicopter ali que já era, ó. Tem um helicopter ali que já era. Pelou o caralho, velho. O que, o que? Vamo lá, Willy. Ó, tem alguém aqui embaixo, vamo matar. Tinha mais gente na sessão? Tem muita gente na sessão. Morre. Pega a sniper aqui. Pega a perna do cara de minigama, tá, cara. Gab, não, Gab, fica aí, Gab, Gab, não. Ó o Crax na praia, ó o Crax na praia. O Crax tem canal, vai ficar na descrição. Acesse o canal dele aí. O Gab também. Pô, Mazari, da onde, cara? Ó o Mazari... Ó o cara da minigama, velho. Ai, meu Deus. Para, cara. Mazari... Ah, o Coringa da onde, cara? Filho da mãe, filho da mãe. Deu forte, Crax? Tô me arrebentando aqui. Hmmmm... Pega ele que eu vou pegar o... Pega o Mazari lá, ó. Pega o Mazari lá, ó. Vou dar a volta, cara. Vou dar a volta. Ai. Você tá vendo a gente com o Mazari? Valeu, Mazari. Não, não vi o Mazari ainda. Ninguém! O Willy matou. O Willy matou. Boa, Willy. Os três tipos ainda. O cara ali embaixo, gente. Tô indo lá. Não, galera. Parou. Ninguém tem ninguém aqui embaixo, não. As outras peças aqui, cara. Ih, meu controle tá acabando a pilha, hein. O cara ali embaixo, gente. Ele tá ali embaixo. Ele tá dando a volta. Eu tô cuidando aqui embaixo. Tô cuidando aqui embaixo. Tô cuidando aqui embaixo. Ufa merda, velho. Mazari, eu preciso de reforço. Cuida ali embaixo. Cuida ali embaixo que eu tô de sniper pegando o Mazari. Relaxa. Hmmmm... Tá bom. Falta no reforço. Falta no cara pra ajudar nós aqui, mano. Daqui a pouco aí o pessoal vem. Ó o Gab dando a volta no iate de coisa. Ó o Crex aqui, rapaz. Vem cá, Crex. Vem, volta aqui, Crex. Vem cá, Crex. Uma pessoa nessa. Tô mó cara. Vou te matar aqui. Sai da água. Nossa, que tiro, hein. Que tiro, hein. Caraca, os caras não deixam nem eu subindo o negócio. Ô galera, pega o Mazari. Deixa ele subir, deixa ele subir, que é esse problema. Ó aqui, tá rolando uma guerra na água aqui, ó. Mata aí em cima, pelo menos. Matei. Aqui, pronto. Tá morrendo afogado ali, cara. Nossa, carai. Falou. Que isso? Ai. Crexinha que me matou. Caraca. Só seis minutinhos. Tem mais dois caras lá do outro lado. Tô vendo, tô vendo. Tô ligado, Black. Tem mais dois caras lá do outro lado. Matei a remasterização do Capita ali, rapaz. Tem um cara vindo daí, hein. Tem cara vindo daí, hein. Ai, 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 ai. Tomei tiro. Ai. Ai, 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 ai. Foi mal, cara. O Crex tá pra cá. Ah, era o outro cara. Pensei que o Mazari tava me matando. E aí, moleque! Ai, errei! Ai, viado! Vamo ficar pra dentro! Vamo ficar livres de tiro de sniper! Vamo ficar aqui dentro! Vamo ficar aqui dentro! Livre de tiro, livre de tiro! É, vou ter que... Eu nasci e o cara já me matou, velho! Pera aí que eu vou ter que pegar um colete! Vou pegar um colete, pegar um colete! Aqui! Fica aqui, Willi! Gabi, vem, vem, vem! Vem, Willi, vem, Willi! Vem, vem, Willi! Vem, vem, Willi! Não vou, velho! Não, Willi! São... São quatro caras de sniper! Cadê a remasterização? Falou, Carlos! Ixi! Que é isso? É miserável! Natália, fiquei de sniper! Sai da frente, sai da frente! Sai da frente! Quem que tá aqui, pô? Ô, Gabi! Tá atrapalhando! Eu tô matando o cara, pô! Me fez errar o tiro, Gabi! Tá bom, tá bom, tá bom! Peguei! Ah, que cagada! Putz, Mazali! Ah, e o outro cara me pegou, velho! O Mazali acedeu um certeiro aqui! Eu vou ficar matando o Reaper aqui de longe! Vou achar o Mazali aqui, rapaz! Falou, Gabi! Caramba, Mazali! Credo! Cinco minutos só! Toma, Crax! Essa foi linda! Ai, Mazali! Vou focar a mira no cara! Caramba! Grava esse jogo! Nossa! Depois foi essa de... De... De como que eu te matei, Rafa! Essa aqui vai ficar legal! Nossa! Eu tinha acabado de matar o Crax e você me acertou! Nossa! Deu lag! Lag? Falou, Willy! Eu tô achando o Mazali! Eu vi! Ele tá no meio das árvores! Ah, não! Foi o Crax! Eu sei onde é que ele tá! Eu vi alguém! Eu vi ele! Foi ele também! Oh! Não é o Mazali! Sou eu, né? Eu vi o Crax no meio das árvores! Tem gente que vindo aí! Tem gente que pulou de paraquedas! Tem gente que pulou de paraquedas! Chegou de paraquedas! Caramba! O cara chegou aqui! Eu nem vi! Só um negócio, galera! Vocês ficarem matando aí de sniper, vocês não vão ganhar, tá? Ah, eu tava quase matando esse Gab! Deixei ele com um pingo de vida! Matou ele, Gab! Boa! 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 Boa, Gab! Se matou, se matou! Ó, o cara era magnata também! Ah, eu retei o Reaper de novo! Se liga para ele dar respawn aqui dentro! Ó o Crax ali, ó o Crax ali! Falou, Gab! A gente tem uma na fuça do Reaper... Matei! Vá verda, o Crax! Matei o Crax! Ah, eu controli! Caramba, tem um helicóptero aqui! Ah! Controle, eu volto em um murder! Depressão! Ai! Ó, tem um cara que tá... O cara vai subir! Três minutos, três minutos! Tem um cara que tá em cima de... Mano, se vocês... Se vocês não vierem aqui, a gente vai... Ai! Se vocês não vierem aqui, a gente vai vencer! É, não, eu não vou nem aí, cara! Não tenho chance, seu Crax! Tem um cara no passivo! Ele vai tirar! Ó, ele vai subir no passivo! Tá dentro da água! Tá dentro da água! Tenta invadir, Crax! Tenta invadir! Não, mas... Mas... Vamos jogar. Vamos jogar! Ó o cara chegando! Vamos jogar! Ó o cara chegando aí! Ai, ai, ai! 해주, suff! Nossa, o cara tá lagando muito, tá teletransportando. Subiu um cara, hein? Tô tentando matar na faca. Um bom da racha que tem respirador. Quase peguei o Crax, mano. Um bom da racha que tem respirador na faca. Tô matando o cara na água aqui, ó. Ele sobreviveu um pouco. Cheguei nem de perto, galera. Ficou depressivo. Matei na facinha. Matava uma praguinha, velho. Matei na faca. Ó o Mazale, Mazale vindo aqui pela água. Diferente. Fica escondido lá de minigun. Eu achei mergulhado na água pra pegar o Mazale, eu vi ele subindo. Vira uma guinata pra fazer isso, tá? O cara nasceu aqui em cima, velho. É o Vortex, mano. Não tem um cara de arma que usa não, rapaz. Deixa aí. Ah, deixa os inscritos matar o senhor. Olha lá, Vortex. Qualquer em você. Tá matando o caderninho. Enquanto eu tiver munição, tô de boa. Vinte e cinco segundos. É, acabou andando, ó. Cadê, cadê ele, cara? Tá aqui embaixo, embaixo. Matei, matei. Ah, não morreu não? Morreu. Boa. Morreu, morreu. Nove segundos, nove segundos. Ai, buringa. Caraca, de novo, Crec. Seis a dois. Boa, gente. Ganhamos. Pô, é difícil mesmo. Ah, morri. É difícil invadir isso aqui, cara. Boa. Assim. Realmente é difícil. Foi da hora. Foi legal, foi legal. Valeu, galera. Então... Agora a gente tá cercado pelos caras. É, tamo cercado, mas a gente vai tomar tiro depois. Vamos matar os caras aqui do outro lado. Deixe seu comentário aí, deixe seu like se você gostou do vídeo. Até o próximo vídeo.